Ela nasceu em Tacapuna, na Nova Zelândia, assinou seu primeiro contrato aos 13 anos e aos 17 se tornou uma verdadeira diva mundial. Lordy é na verdade ela e Elish O'Connor e o seu nome artístico vem da sua admiração pela aristocracia, por reis e rainhas. Não é à toa que o seu primeiro sucesso chama-se Royals. A Lordy lidera o número de indicações ao Billboard Music Awards 2014. Ela concorre em 12 categorias, incluindo a Artista Feminina do Ano e a Artista Revelação do Ano. No dia 18 de maio eu vou estar ao vivo comentando essa festa incrível. Para saber mais sobre Billboard Music Awards 2014, basta nos acompanhar com a hashtag Billboard na TNT.